No enredo, uma mistura de músicas nordestinas e o folclore maranhense embalado pelo grupo Lamparina. Com recursos do governo federal, o projeto social segue o direcionamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, com desenvolvimento de mais de 80 atividades, entre cursos, palestras, oficinas e ações de entretenimento. Nós temos um leque de mais de 170 cursos de capacitação que foram ofertados e estão sendo ofertados em alguns residenciais, onde as pessoas vão, se capacitam e recebem o certificado, certificado reconhecido, que possibilita, por exemplo, o ingresso dela dentro do mercado de trabalho ou alguns cursos que destinam para a área de educação. Iniciado no ano de 2015, o projeto técnico social Minha Casa Minha Vida já beneficiou cerca de seis residenciais aqui na capital do estado, chegando a mais de 15 mil pessoas, entre jovens, crianças e adultos. Através dos passeios realizados por meio do projeto, muitos jovens e crianças têm a oportunidade de conhecer pela primeira vez locais como cinemas, teatros. O Misael foi um deles. Eu gostei daqui, eu nunca fui ao cinema, só que eu nunca apareci na televisão. Cerca de 200 moradores dos residenciais Vila Maranhão, Amendoeira e Luiz Bacelar, foram selecionados para assistir o espetáculo do Grupo Lamparina, no Teatro Alcione Nazaré. É gratificante, foi bem beneficiante para todos, é um aprendizado que a gente recebe cada dia a mais e gostaria que continuasse. Pena que já está encerrando, está bem no final, mas foi ótimo. É legal, é a primeira vez que eu venho no teatro, no projeto do Maracanã, é muito bom. Eu estou muito ansioso para ver as atrações. Eu estou muito ansioso para ver as atrações.